Aqui está um fox, fox vermelho, todo enfeitadinho, todo enfeitadinho atrás das portas que estão em sangue. Fiz produzido por José Magalhães. Namastê. Ali vem vindo uma palha, precisando de roupa. Ali uma Nissan Divina, uma Fiat Strada. Olha lá, Mercedão. Mercedão. Citronzão. Cadete Panem, esse é o Conorão do Clássico. Forte ranger. Ali. Chega por mim, Pedro Zane. Ali. Cobalt. Cobalt. Barros Clássico. private. O carro é o Iton. O Toyotão esse? Quetatossabym b knocks. Muito caro. Sai sobre a barulha porückt dramaela! Tchau, tchau.